Motoristas do Brasil inteiro correram contra o tempo para garantir o extintor de incêndio tipo ABC. A pressão era grande para quem ainda não tinha comprado equipamento de proteção em casos de incêndio. O prazo dado pelo Conselho Nacional de Trânsito havia sido prorrogado para outubro. Multa e dor de cabeça para quem não se adequasse a essa norma. 90 dias de avaliação técnica e consultas dos setores envolvidos. Reuniões com fabricantes e o CONTRAN chegou a uma conclusão. Decidiu o fim da obrigatoriedade para carros. Ainda de acordo com o órgão existe uma baixa incidência de incêndios entre o volume de acidentes com veículos. E o número menor ainda de pessoas que dizem ter usado o extintor. Entre as alegações do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, está de que muitos motoristas não estão preparados para usar o equipamento. Já que a obrigatoriedade do uso do extintor de incêndio foi derrubada, lojistas e comerciantes precisam bolar uma estratégia para não ficar no prejuízo. Já que compraram esse equipamento em grande quantidade e agora ele tem prazo de validade. E precisa sair das lojas o mais rápido possível. A nossa clientela que estava procurando direto, muita procura, e para atender esse público nós pedimos, fizemos um grande pedido de extintores e fomos pegos de surpresa, né, que com essa obrigatoriedade, né, que não tem mais. O Brasil era um dos poucos países que obrigava os automóveis a ter o extintor. Nos Estados Unidos e na maioria das nações europeias não existe a obrigatoriedade. Com multa fixada em R$ 127,69 e menos cinco pontos na carteira de habilitação. Mas como ficam os lojistas e consumidores que se anteciparam e gastaram dinheiro à toa? Este advogado explica. Infelizmente o Estado não pode arcar com essa demanda com relação aos extintores, tanto aos condutores quanto ao lojista. Não existe aí uma culpa, uma intenção, uma culpa objetiva para que se possa ter esse ressarcimento. Infelizmente vão ficar no prejuízo e a resolução, ela é em base com relação a estudos, né, proporcionalmente dos veículos com relação aos sinistros que vêm acontecendo nos casos de incêndio e também a imperícia dos condutores em manusear o referido extintor.